Oh meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó, tô ficando velho, tô ficando só, tô ficando velho, não posso ficar solteiro, quero uma mulher, santo casamento... Juntamente com as festas de quadrilha, junho é marcado por dias comemorativos a santos católicos, os quais ao longo da história atraíram muitos devotos e foram eternizados em músicas populares. Eu pedi num oração ao querido São João, que me desse o matrimônio, São João disse que não, São João disse que não, isto é lá com Santo Antônio, eu pedi... O mês de junho é um mês que tem uma devoção popular muito forte por alguns santos que ao longo da história da igreja se tornaram muito conhecidos e de uma devoção popular muito grande. A gente pode citar como exemplo Santo Antônio, dia 15 de junho, né? E também São João Batista, que vamos celebrar agora no dia 24, e também São Pedro. O padre Sebastião Coracy nos ajuda a entender melhor quais os motivos fizeram de Santo Antônio um dos mais conhecidos entre os fiéis católicos. Santo Antônio, ele foi um grande anunciador e pregador do evangelho. As suas pregações são belíssimas e isso foi conquistando o coração das pessoas, a maneira a qual ele ia anunciando o evangelho. As pessoas se sentiam alimentadas pelas palavras e pelo jeito dele pregar o evangelho. Então, isso vai fazendo com que as pessoas, elas vão encontrando Jesus através daquele caminho ao qual o pregador vai falando de Jesus. Então, depois que isso cai na memória do povo, isso vai passando de geração em geração. Então, nós temos sempre aqui nas terças-feiras, a missa ao qual nós fazemos a benção dos pães de Santo Antônio. Por quê? Porque ele alimentava as pessoas através do pão da palavra, que é o anúncio, a pregação dele, e também através da Eucaristia. Então, para nós, o pão, a benção de Santo Antônio, por intercessão de Santo Antônio, naqueles pães que a gente recebe, é também um alimento físico, mas principalmente um alimento espiritual. Mas por quê? Porque é o jeito ao qual ele anunciava o evangelho. João Batista é outro santo de junho e é em sua história que encontramos o início da tradição em acender fogueiras. São João Batista, nos textos bíblicos, vai fazer referência a ele como aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor. Então, é aquele que anunciou a vinda de Jesus, mas também tem todo por trás, todo um contexto ao qual isso fala muito para nós. A Isabel, a sua mãe, Zacarias, o seu pai, a Maria, mãe de Jesus, que é a prima de Isabel, aquela que acende a fogueira ao saber que João nasceu. Então, é muito comum, né, nas festas agora do mês de junho, as festas populares, as festas juninas, né, tem o acendimento da fogueira. Mas muitas das vezes a gente não para para pensar como que isso chegou até nós. O porquê de acender a fogueira na noite do dia 23 para o dia 24. Mas é porque o nosso coração se alegra, porque nós sabemos que João está vindo nos apontar, nos mostrar o caminho da luz que é Jesus. Então, nós acendemos a fogueira porque o nosso coração está inflamado de alegria, porque nós temos aquele que vem anunciar, o Salvador, e logo em seguida virá o Salvador. No texto bíblico vai nos relatar que logo depois da prisão de João, Jesus começa a anunciar o Evangelho e o Reino de Deus. São Pedro, o pescador, ao longo da história, se torna aquele que protege os que vivem da pesca. A gente sabe que era um pescador, por isso tem essa tradição de Pedro, é o protetor, o intercessor pelos pescadores. Inclusive, o Evangelho do domingo passado tinha essa narrativa, né, que os discípulos estavam no barco, Pedro se dirige a Jesus pedindo ajuda e assim por diante. Então, Pedro é aquele que dá voz à comunidade. É aquele que sempre que a comunidade está em apuros, está em dúvida em relação ao que Jesus está ensinando, ele sempre vai se dirigir a Jesus e vai tirar a dúvida ou vai pedir socorro. Então, Pedro na devoção popular é aquele que dá a voz para a comunidade. Então, é muito comum a comunidade de pescadores ter a devoção a São Pedro. Porque Pedro vai, no momento de apuro, de dificuldade, ir até Jesus e dizer, Senhor, nós estamos passando por dificuldade. Então, isso são caminhos que a comunidade de Deus, a comunidade de Jesus, a comunidade dos discípulos, Elas vão encontrando pessoas com elas que vai apontando para Jesus. É aquela pessoa que acende a luz, né, quando está tudo escuro. Então, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro, também Paulo, que a gente celebra agora no mês de junho, eles vão nos apontando Jesus. Então, para nós, isso é muito forte, porque são pessoas que conhecem profundamente a palavra de Deus, fizeram experiência profunda e espiritual com Jesus e nos ajuda também a seguir esse caminho. Isso vai germinando nos corações do povo de Deus, né? Aos curiosos de plantão, sinto dizer, mas Santo Antônio nem sempre teve o título de casamenteiro. O Santo Casamenteiro, ele foi ganhando esse título ao longo da história da salvação, ao longo da história do povo de Deus, mas por causa da sua pregação forte. Isso ia contagiando os corações, né? Então, em um contexto de pregação, onde tem muitos casais que ainda não receberam o sacramento do matrimônio, quando o pregador é bom e ajuda a comunidade no caminho espiritual, a importância dos sacramentos, que são sinal de Deus na nossa história, ele vai tocando os corações e as pessoas vão buscando receber os sacramentos, entre eles o sacramento do matrimônio. Então, como o Santo Antônio é um forte pregador, então ele conquistava os corações das pessoas e as pessoas buscavam o caminho de Jesus e buscavam receber o sacramento do matrimônio. E nesse processo, ele foi ao longo da história ganhando também esse título, né? Mas é mais pela sua pregação forte, né? Do que ele ser o padre que fazia um casamento bonito, por exemplo, diferente dos outros. Porque o sacramento não tem o sacramento mais bonito e mais feio, né? O sacramento da igreja são todos iguais, é sinal de Deus na história do seu povo. Colocar Santo Antônio de cabeça para baixo não vai resolver muita coisa. Não vai. Se não estiver claro o que significa para nossas vidas receber o sacramento do matrimônio, o santo pode estar de cabeça para baixo dentro da água, fora da água, que não vai adiantar. Nós temos que ter a consciência cristã do que significa os sacramentos para nós, para a nossa vida e para a nossa caminhada de filhos e filhas de Deus. Oh, meu santo Antônio, tenha pena, tenha dó. Tô ficando velho, tô ficando só. Tô ficando velho, não posso ficar solteiro. Quero uma mulher, um santo cadamenteiro. Oh!